E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana neste domingão, exatamente galera, dia 9 de maio de 2021 Vou estar disponibilizando nesse vídeo, dois pets, tá galera? De trajes, exatamente para quem está fazendo os mini-pads, né? Através do Save Wizard, infelizmente é somente para o PS4 e para o PS5 Ainda não existe um método de salvamento desses trajes, carros, enfim Para o Xbox One e o Xbox Series X, enfim, tá galera? Mas com a evolução aí, né? Da tecnologia Quem sabe poderá surgir aí sim para o Xbox, né? Enfim, então galera, já vou deixar no primeiro comentário fixado Os dois mini-pad, tá? Do Save Bugado para dois trajes O primeiro é este branco, muito top com capacete branco Com luvas de motocross, com bolsas também brancas Calça brancas, crachada IA, tá? E uma bota branca super insana, tá? É o primeiro traje que eu vou deixar aí O segundo é o que a gente vai estar pegando agora Exatamente, que é um black com xadrez, ok? Então, olha só, estou em última localização aqui No desafio contra o relógio, ok? E aqui a gente vai colocar um traje padrão Seja ele a tica louca, seja o outro traje aqui Sem problema, tá galera? Só mesmo para que não dê problema quando a gente for trazer o traje Ok? Então, entramos num veículo de rua ou um próprio veículo Colocamos em cima da corrida contra o relógio Vamos iniciar a corrida contra o relógio Vamos esperar aí alguns segundos E vamos apertar a setinha para baixo E vamos colocar em cima do Michael, tá galera? Em cima do Michael E aí, obviamente que a gente será mandado lá para o modo história E é onde tudo tem que acontecer, né? Se não der certo de primeira, tá galera? Se o Franklin ficar bugado, é só fechar o jogo e repetir o esquema aqui Para quem já sabe aí, né? Olha só, a gente chega aqui Já estamos com o personagem feminino O Franklin desbugou A gente se afasta um pouco aqui, ó Viramos novamente para o personagem bugado Setinha para baixo Coloco em cima do personagem do Michael agora, ó Tem que voltar para o personagem bugado Ok? Deu certo Se não der certo, então fecha o jogo E repitam isso aí Tá? Agora, para que tudo dê certo Setinha para baixo E vamos jogar em cima do Trevor Exatamente Isso é para que a gente tenha certeza Que a gente vai entrar na sessão de convite Logo após, tá galera? Que a gente fizer todo esse processo aqui Cheguei com o Trevor Percebam-se, galera Que quando tem a busca de polícia, né? Não tem como a gente passar para o outro personagem Então, a gente tem que dar um perdido aqui na polícia, né? Tirar aqui o nível de procurados da polícia Para que a gente possa retornar para o Michael Então, eu vou esconder aqui Até que a polícia, tá? Saia do pé do Trevor aqui, tá galera? Olha só Então, simples Não tem, né? Não tem nada demais Olha só Já saiu a polícia Eu volto para o Michael, né? E agora sim, galera Quando a gente estiver aqui com o personagem bugado, né? O save bugado Aí sim, a gente vai poder fazer uma sessão de convite E entrar sem maiores problemas Sem que fique carregando infinitamente Ok? Lembrando, tá? Quando você chegar com o save lá no modo história A primeira vez que você colocar Você tem que entrar pelos comandos, né galera? Seguir qualquer jogador que estinja em um comando De preferência em uma sessão pública Ou então Façam como eu fiz aqui Eu já tenho um outro console Numa sessão de amigos privado Para que Carregue bem simples e fácil Ok? Olha só Chegamos aqui já com o traje black xadrez Ih, cadê a mochila? É galera Agora é a hora A gente tem que registrar Como chefe do seguro service Isso para quem não chegar a mochila Tá? Vem aí em estilo Tá? Uma seta para a direita E uma para a esquerda Bem rápido E a mochila já vai aparecer Esta é aquela mochila super rara Que a gente só conseguia pegar No modo diretor Exatamente Ok? Então com esses mini pads Que está rolando aí Já tem um bom tempo É Dá também para a gente estar trazendo Essas mochilas Muito top Da Heist É A verde né Ou a beige Enfim Bom galera Para salvar A gente tem que ir até a loja de máscaras Bem ali no pier Né Na orla da praia E aí Fazer todo este processo Para quem não sabe Chegamos aqui ó Nesta localidade Saltamos de paraqueda Abrimos o paraqueda L1 R1 Para estar direcionando Lá dentro do galpão Né Da loja de máscaras Temos que cair com a cara aqui Setinha para a direita Setinha para a direita Tá? Já deu Para a gente estar Salvando Salve em qualquer slot Tá galera É Enfim Tá? Como eu vinha dizendo Nos vídeos passados É Infelizmente Para quem é gliteiro Né galera Infelizmente Os glites Estão chegando Ao fim Tá? Não vai passar Disso aqui Mais Tá galera Isso pode ter certeza Que Mesmo vindo Outras DLCs Aí A Rockstar Está fechando As portas Para os glites Isso Isso é ruim Isso é ruim Para quem é criador De conteúdo Como eu Né De glites Mas o GTA Está aí vivo Como sempre Durante muitos anos E vai permanecer ainda vivo Né Por anos Por muitos anos Por muitos anos Ainda Ok A gente não vai deixar De criar conteúdos Seja ele glite Ou não A gente vai estar Sempre aqui Criando conteúdo De GTA Para vocês Então Está aí galera Mais dois trajes Super top Tá? No primeiro comentário Fixado Tá? Para vocês estarem Adquirindo Para quem tem o Save Wizard Aí Por enquanto Infelizmente Ok Espero que tenham gostado Dessa dica Desses trajes Super insano E like no vídeo É a única coisa Que eu peço Para vocês estarem Nos ajudando A divulgar Sempre mais O nosso canal Por este mundão Afora E a qualquer hora A qualquer momento Que houver Alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará Trazendo Para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu Demais Galera Tamo junto Um ótimo Início de semana Para todos Valeu E até a próxima Tchau Tchau Tchau